Como é que é, malta do aço? Bem-vindos a mais um vídeo e vamos lá para mais um top 5. E volto a repetir uma coisa que eu repito muitas vezes. O top 5 que eu vou abordar hoje não é o top 5 que venceu no último vídeo. Porquê? Porque vocês comentam tópicos, temas que eu já fiz, malta, deem uma vista de olhos, procurem sempre no tema, se foi road talk é road talk, se o top 5 é top 5, vistem no meu canal os top 5 e vejam se eu já abordei esse tema. Porque depois, vocês perguntam o mesmo, a malta que não viu, vota no mesmo. E eu não posso abordar, porque eu já fiz esse mesmo, ok? Mas vamos lá, quem ganhou foi o Francisco Pinto e ele pergunta se eu fosse um gajo cheio de papel, cheio de alargão, 5 carros que eu atualmente comprava. Digo atualmente porque os gostos vão mudando e tal, mas atualmente, à data de hoje, se eu agora me cesse o Euro Milhões, 5 carros que eu tinha na garagem, de certeza, mas é que era sem falhar. Lembrando, não era só 5, era sempre mais, mas o tema é 5. Vamos já abordar 5. Ora, um deles, sem dúvida, eu adoro o carro, é o Lamborghini Diablo, o SV, modelo de 1997. Creio que é o último modelo que ainda levanta os fróis. É para aí, aquele SV de lado, se for azul, com o SV a vermelho. Malta, aquilo é lindo, lindo, lindo. Eu lembro-me de jogar ao Need for Speed, creio, Need for Speed 1. E eram dois carros que eu jogava sempre. Era o Lamborghini Diablo SV e era o Supra. Mas o Diablo sempre adorei, 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 adoro esse carro. Portanto, esse era um carro que eu não deixava que falhasse na minha garagem. Segundo, o Eleanor. Go, baby, go. Esse carro. Pá, posso estar aqui a desiludir-vos. Não vou usar só carros novos. Vou usar carros que eu queria ter, não é? Não é só carros novos. Também ia ter novos. Mas é só cinco. Pá, estes cinco tinham que estar lá. O Eleanor, my friends. Go, baby, go. GT500. Não podia faltar um Bell do American Muscle. Se bem que American Muscle, eu ia ter uma porrada deles. Mas este iria ser o primeiro que eu ia comprar. Que é um pedacinho, uma beleza. A minha Eleanor. Depois, em terceiro lugar, não é que seja o terceiro lugar, mas não podia faltar um GTR 35. Porquê? Pá, também tem aquele ícone. Tem quatro lugares. Dá para a família. Confortável. E é aquele motor do... E aí até fica em esparvo. Esse, sem dúvida, é um carro que eu adoro. E aí já é um carro mais moderno. Prontos, para ter aqui um meio termo. Não ter só carros velhos. Esse também tinha de certezinha. Depois, mais um carro moderno e mais um Lamborghini. O Aventador LP750-4. Oi, meus amigos. Vão ao Google. Escrevam. A Aventador LP750. Vejam. O carro é lindo. Em amarelo, em azul, em vermelho, em roxo, em rosa. Às bolinhas, às riscas, aos quadrados. O carro é um pedacinho do céu. Portanto, esse carro não falhava nem que a vaca tossesse. Tinha que ter de certezinha absoluta. Outro carro que eu também não podia deixar que faltasse. E eu não sou muito um gajo de Porsche. Não é aquela marca que eu digo aí. Epá, adoro Porsche. Sou mais fanático por Lamborghini e Ferrari. Semelho que não tenho aqui nenhum Ferrari neste meu top 5. Mas tinha que ter um. Mas no meu top 5 não está. Era o Porsche 991 GT3 RS. Malta, este Porsche saiu lindo. Perfeito. Perfeito. Desde a frente, à traseira, ao alerón. Epá, o carro está simplesmente perfeito. Eu teria aqui muitos mais carros. Supras, Ferraris. Tinha que ir ainda para os AMGs. Mas eu só posso abordar sim. Portanto, os Ferraris, os AMGs. Muitos carros ficaram aqui de fora do meu top 5. Se bem que este meu top 5 não é os 5 que eu desejaria ter. Era aqueles 5 que... Epá, se me saísse guita. Epá, estes eram logo. Antes que a coisa. Estes eram logo. Se bem que um gajo com guita. Até que fosse um gajo. Que cheguei da papel e comecei a suer a milhões. Ou uma coisa assim. Ui, ma friends. Eu não ia ter 5. Eu ia ter é tipo 50. Epá, aí. No mínimo. Mas pronto, malta. Este foi o top 5 que ganhou. Não que ganhou neste último vídeo. Mas que ganhou num outro top 5. Que eu tive que ir rabiscar um tema antigo. Para poder trazer um tema novo. Ou vá lá. Uma opinião à data de hoje. Vá, pronto. Senão tinha que estar a repetir o outro tema. Já mais badalado. Este top 5 pode-se dizer que vai mudando. Consoante os carros que vão saindo. Consoante o que eu vou vendo. Vídeos, etc. A minha opinião pode mudar. Mas vá lá. Deixem aí nos comentários o próximo top 5 que vocês queiram que eu aborde. Já sabem. O comentário com mais likes e com mais respostas. É o tema que eu vou abordar no próximo top 5. Top 5 é um tema. Road Talk é outro. Aqui é 5 temas. Road Talk é só um tema que vocês queiram que eu aborde mais alongado. Aqui são 5 coisas. 5 gostos. 5 pancadas. 5 qualquer coisa que vocês queiram saber. Ou melhor. Para saberem melhor ou mais sobre a minha pessoa. Fiquem bem. Um grande abraço malta. E um grande agacho. Obrigado por comentarem. Obrigado por estarem aí.